O acampamento é no fim de semana. Você tem um potencial incrível em quadra. Posso te ajudar a ser grande. Mas eu não quero isso, pai. Você nunca me deixa fazer o que eu quero. Você nunca me deixa ser eu. Segura aí. Andar errado. Duvido que Will Smith passe por isso. Vai! Mas que Matrix doida? O que fez com o meu filho? Cadê o dom? O único jeito de ter seu filho de volta é você jogar basquete comigo. Pete, manda esse mamão para os cancelados. O que é isso? Eu sou um desenho? Tem que montar um timaço para me ajudar a trazer meu filho de volta. Eu sei do que você precisa. O time do chão. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Vamos tentar de novo. Pode ser? Apresentando... Apresentando... Você tem que ganhar esse jogo. Vamos acabar com isso. Estou contigo, Pro. E prazer com o nosso filho de volta. Não tem que ganhar esse jogo. Eu não tenho que ganhar esse jogo. Não tem que ganhar esse jogo. Eita. Então, simbora! Que bom, agora vou só tocar aqui em frente